Começando a comparação, o Moto G60 é um smartphone 4G Dual Chip com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 é um aparelho 5G Dual SIM e com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o G60 tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Já na parte da frente do iPhone 12, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do G60, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G60 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 veio com iOS 14 e processador Exa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 6000, o G60 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 12 conta com bateria 2815 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G60 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!